A cantora Marília Mendonça deixou os fãs bastante surpresos nas redes sociais. A famosa atualizou o feed de sua conta oficial no Instagram e publicou um vídeo em que mostra diversos momentos de seu corpo desde 2018. Ela explicou que vem lutando para chegar em seu peso ideal e finalmente está atingindo os resultados que esperava. A caminhada foi longa, meus amigos, desde 2018 na luta, escreveu a artista brasileira, que recebeu nada menos do que 1,5 milhão de curtidas em apenas algumas horas. Como de costume, os fãs usaram a caixa de comentários e repercutiram a evolução de Marília. Inspiração, escreveu o ator e apresentador Júlio Rocha. Linda de todo jeito, escreveu outra internauta verificada. Padre Fábio de Melo também marcou presença e deixou emojis de parabéns. Homenageada Ainda falando a respeito de Marília Mendonça, vale lembrar que a famosa fez aniversário em julho, quando completou seus 26 anos de idade. No dia especial, a cantora sertaneja recebeu diversas homenagens nas redes sociais, não apenas dos amigos mas também dos fãs. Uma das mais chamativas foi publicada pela cantora Maiara, que forma a dupla sertaneja com a irmã, Mara Isa. Eu já comemorei seu aniversário estourando a pulseira na boate nos seus 18 anos. Eu já te dei de presente a joia mais cara de aniversário. Eu já te dei o Denis DJ de aniversário. Eu já comemorei seu aniversário num show. Eu já comemorei seu aniversário fantasiada. Eu já comemorei seu aniversário sozinha porque a gente tinha brigado. Eu já não fui convidada para o seu aniversário. Eu já comemorei seu aniversário num churrasquinho na sua casa, disse a artista. Em outro ponto de seu texto emocionante, Maiara relembra uma ocasião em que não conseguiu comemorar essa data especial ao lado de Marília. Eu já não pude ir no seu aniversário por causa de trabalho. Eu já comemorei seu aniversário na porta da sua casa. Pelo que eu estou vendo, seu aniversário sempre foi um grande marco na minha vida, e pelo jeito sempre será. E graças a Deus estou podendo comemorar esse novo aniversário. Esse novo ciclo da sua vida da maneira mais especial possível. Obrigada pelo convite. Obrigada por existir. É seu aniversário, mas quem ganha o presente sou eu, disse a sertaneja, encerrando a homenagem.